olá que tal tô aqui indo encontrar com milka do blog embala para viagem que ela vai me ajudar a escolher sapatos para levar para minha viagem porque eu tirar férias milka precisa da sua ajuda finalmente eu vou tirar férias e eu queria tu ajudam as dicas do que eu posso levar vou pro méxico legal a gente usar levar várias rasteirinhas não pode dar uma olhadinha no que tem aqui mais rasteirinha sapatinho enfim acho que tem tudo a ver com a viagem show vamos lá então procurar a gente aproveita também a quinzena da mulher que tem prazos gigantes para começar a pagar só em junho e dividir até cinco vezes no cartão da espazenda a fazer a festa então vamos lá vamos procurar seria legal a rasteirinha né eu amo essas gladiadoras inclusive eu tenho uma dessa bege já mostrei no bem que tem adoro eu acho que dá uma super atitude no que eu gosto muito então vamos aos achados né ao achado número um que a gente não resistiu é essas a vargas é que são muito lindas eu amei assim coração bateu as nossas a vargas escolhidas são da visano né a gente escolheu essas duas estampas que a gente achou muito linda mas tem muitos outros modelos aqui na esposa sabe que eu queria que tu me ajudasse a escolher também uma bolsa porque eu tenho muitas bolsas grandes mas eu não tenho uma pequenininha assim que dê pra eu vi umas pequenininhas bem legais então vamos lá vamos ver o nosso segundo achado foi a espadrilha aqui da cravo canela linda e a tela linda com esse estampo esse pinto aqui meio étnico tudo a ver com a sua viagem só tô me sentindo no méxico com certeza linda também apenas observando ali mil que aprovando a sandália que eu escolhi pra mim que eu vou levar pra mim agora vamos ao nosso último achado para bailar a noite eu amei essa sandália dourada com pedraria é uma super tendência também e pra noite fica uma rasa e é legal que eu já que eu vou pra praia e pra quem vai pra praia também usar uma rasteirinha à noite né não precisa sair de salto é aquela história que a gente já falou com o porto em primeiro lugar numa viagem desse estilo que você vai fazer e ela é da lafeme tá viu que eu amei as suas dicas as nossas escolhas já mandei embalar tudo pra viagem de verdade também participar gostei muito de te ajudar nas dicas embala tudo vai embalar algumas coisas pra mim também espero que você aproveite muito boa viagem e é isso dá o teu insta e o blog para quem quiser me acompanhar o meu blog é o www.embalapraviagem.com o meu instagram é o miuquelins com k e com y então é isso gente até hasta la vuelta e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado obrigada e aí Tchau, tchau.